Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é colaborativo com outras youtubers. Eu recebi um convite para gravar esse vídeo ensinando como fazer embalagens de presentes, agora para fim de ano, em casa. Reutilizando caixas, potes, o que você tiver em casa, você pode estar fazendo uma embalagem bacana e bem personalizada para presentear alguém que você queira. E também nós vamos dar duas dicas de presentes, para homem e para mulher, gastando pouco e sendo bem criativo para essa crise que a gente está enfrentando aqui. Então vamos lá conferir o vídeo. Eu vou deixar o link das meninas aqui abaixo para vocês irem lá visitar e conferir também as dicas delas e para vocês se inspirarem e aproveitarem. Bom, esse é um vídeo colaborativo de faça você mesmo. Então eu acho que a gente deve usar o que a gente tem em casa. Aproveitar tudo o que você tiver em casa. Eu, por exemplo, eu optei por usar caixas de embalagens que eu fui usando durante a semana e tudo mais. E eu fui guardando, porque cada caixa eu via um projeto diferente nele. Então eu guardei essa caixa aqui que é de bombom, que eu acho que fica super bacana para você fazer uma caixa de presente. Só que essa caixa você teria que forrar por dentro e por fora, né? E então eu optei por usar uma mais prática, para um vídeo que eu tenha mais tempo para fazer, tá? Que essa época é meio tumultuado, então eu preferi fazer uma coisa um pouco mais rápida, também para dar ideia para vocês de uma coisa mais rápida, né? Então eu optei por usar essa caixa aqui, tá? Que é de um cereal, né? Que eu uso aqui em casa. Então eu optei por usar essa aqui, porque essa já vem prontinha, né? Por dentro. Então eu achei que ela seria até mais prática, né? Essa aqui, as embalagens de leite. Olha, essa daqui eu já fiz, já está pronta. Também ela é aquelas de leite. Eu forrei mais ou menos até o meio dela aqui dentro. Essa aqui é uma sacolinha que eu fiz também, aproveitando uma... Isso aqui era um saco de uma hamburgueria, que o meu filho esteve lá, trouxe o lanche para casa e veio nesse saco. Isso aqui é um saco normal, tá? De embalagem. Eu só reaproveitei ele, colando uma fita aqui, né? Coloquei um cadastro de tênis aqui e eu acho que ficou bacana, né? E eu vou mostrar para vocês, então, como que eu vou encapar essa daqui. Essa aqui, inclusive, ela é legal porque ela já tem o fecho, né? Ela já tem o fecho dela aqui, ó. Ela já fica fechadinha, né? Eu vou só forrar ela mesmo. Outra dica que eu dou para vocês é usar papel mais escuro. Porque se você usa um papel mais clarinho, ou seja, transparente, que foi o caso dessa daqui, eu precisei descascar ela toda, tirar todas as letras da embalagem, né? Como eu fiz também com essa daqui, ó. Tá? Mas essa aqui eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho alguns papéis em casa, ó, que já tenho há algum tempo, né? Eu estou usando eles mesmos e optei por esse aqui mais escuro que eu não preciso, então, tirar o nome, né? Da embalagem, tá bom? E a gente vai precisar também, claro que tudo isso daqui é uma sugestão, né? Você vê aí o que você tem em casa para usar, de repente, fitas de cetim, alguns peixinhos. Ó, essa fita eu já tenho ela, já é do ano passado também. Essa daqui eu nem abri também, comprei o ano passado. Só que tudo eu comprei o ano passado, acabou que eu não usei, porque eu comprei e já estava bem próximo do Natal, tá bom? Vou usar essa colinha aqui, porque a minha do tubo grande acabou. O furador também é opcional, não é todo mundo que tem, né? Mas eu vou... O meu também está meio a... mais ou menos, não está furando direitinho, mas eu vou ver. Mas eu acho que nessa caixa aqui eu nem vou precisar de furador, mas as outras eu precisei para passar o cadarço, né? A alcinha. Uma tesoura, né? Para caso precise de algum... cortar algum detalhe. E se eu for colocar uma alça, ó, esse daqui, por exemplo, eu aproveitei de uma embalagem que eu já tinha em casa, tá? Eu... Uma sacolinha que estava feinha, eu tirei a alcinha dela e vou reutilizar. Ela era assim, ó. Era uma só. Eu cortei, né? E fiz duas, que para uma embalagem pequena fica melhor, né? Fica... acho que mais bonito, tá? Pode usar botão também, para fazer aquele fecho que você cola e transpassa aqui na frente, no botão. Então, tem várias sugestões. Você olhando para o que você tem, você consegue mais ou menos fazer um projeto desse daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, porque esse vídeo tem que ser rapidinho, né? Eu só demorei um pouquinho, porque eu quis explicar para vocês que dá para aproveitar o que a gente tem em casa. A próxima etapa é você medir o papel direitinho para não perder muito, né? Porque sempre a gente aproveita um pedacinho ou outro que sobra, né? Bom, eu já cortei aqui, né? Na medida. Eu optei por dobrar aqui um pouquinho para dar uma reforçada aqui, porque esse papel é muito fininho. Dá a impressão até que ele é mais fino que a caixa toda, não sei. Acho que é porque aqui é mais... Bom, eu já cortei aqui o papel na medida certinha. Agora eu vou começar a colar. É tão simples, gente, isso daqui. É muito simples. Eu deixo aqui certinho, ó, porque eu não quero que a emenda pegue na frente nem atrás. Quero que ela fique na lateral, né? Então, você mede direitinho e já vai passando cola direto. Espalho com o dedo mesmo, que é mais prático. Ficou bem espalhadinho. Aí eu puxo para ficar bem retinha. E agora eu vou passar cola aqui na frente. Posso passar também já na lateral, ó. Não é muita cola, porque... Ela cola em algumas partes e ela fica super retinha, tá? Estica bem. Vou passar cola aqui embaixo já. Vendo aqui para cima. Olha, o acabamento fica super bacana. Bem legal. Agora aqui eu já posso dobrar também. Se você achar que é muito, corta, gente. Mas corta maior, na hora que você for medir, corta sempre um pouquinho maior. Eu prefiro do que faltar, tá? Então, eu vou cortar aqui mais um pedacinho, porque eu achei que ficou muito grande. Dá um acabamento aqui. Sacola. E avisa. Faz o limpo da caixa direitinho. Tá? Ó. Acabamento certinho aqui. Agora vamos fazer a parte de cima. Aqui em cima, eu não vou dobrar, não vou pôr para dentro, tá? Eu vou cortar exatamente aqui, onde tem o fecho dela, que eu te falei. Pronto. Aí eu já fiz os recortes aqui. Agora eu vou cortar, tá bom? Para finalizar. A colagem, né? Então, eu vou fazer a parte de cima. Então, eu vou fazer a parte de cima. Para vocês é o seguinte. Eu testei aqui. Não corta antes. Cola ela inteira. Já cola em volta ela toda aqui das abinhas. E depois você vem cortando aqui as... Porque eu não tenho muita prática nisso daqui. Então, o ideal é isso. A gente cola ela inteira, né? Até em cima. Sem os recortes, tá? Das abinhas. E depois dela prontinha, você vem e recorta no ângulo, né? Porque... Porque ela... Ela dá muito trabalho para cortar uma por uma e depois colar uma por uma, tá? Então, eu resolvi que eu vou cobrir a tampa toda por dentro. Só essa bordinha aqui. Porque eu acho que vai ficar um acabamento melhor. Eu não gostei assim. Tá bom? Eu acho que vai ficar um acabamento melhor. Eu acho que vai ficar um acabamento melhor. Bom, gente. Então, eu terminei a caixa, né? Eu tenho que forrar ela aqui por dentro. Eu achei que fica melhor no acabamento, tá? E ela já tem o próprio fechinho aqui, como eu falei para vocês, né? É só enfiar aqui. E ela já fica fechadinha. Bom, eu terminei a caixa, tá? Como eu falei para vocês, olha, ela fica com um acabamento bem bacana, né? Porque as dobras não aparecem tanto, porque elas ficam todas nas laterais, né? E é uma coisa também que você fez em casa, né? Foi você mesma que fez. Então, o acabamento é sempre mais caseiro, é óbvio. E ela já tem o fechinho dela aqui, a gente fecha, né? Já fica fechadinha, ó. Já fica fechadinha. E eu vou colocar um laço, como se eu já tivesse com o meu presente aqui. Eu vou utilizar esse laço que eu mesma fiz. Eu vou colar aqui, ó. Eu vou fazer um rolinho com o durex, tá? Essas fitas aramadas, elas estão ótimas. Para a gente que não tem muita prática com laço, ela é ótima porque elas mesmas já se moldam, né? Ficou um presente bem bacana. A minha caixa ficou assim. Eu finalizei com esse laço prateado, que eu mesma fiz, né? Essas fitas aramadas, elas estão ótimas para a gente que não tem muita habilidade, assim, com laços. Então, eu gostei do resultado. Também fica uma dica, se você quer dar uma coisa personalizada, se você quer dar um presente com a tua cara, com o que você mesma fez, né? Então, eu achei a embalagem que ficou bem bacana, tá? Então, eu fiz essa daqui. Fiz essa daqui. Eu coloquei um detalhezinho em pérola aqui. Achei que ficou bem bacana. Fiz essa daqui também, olha. Reaproveitando o saquinho. Que era um saquinho de lanche, né? Eu só cortei o nome aqui da empresa que vinha. Que vinha aqui. Coloquei uma fita também. E coloquei essa alcinha vermelha. Que era de um tênis, na verdade. E eu coloquei aqui. Então, pessoal. Essas são as minhas sugestões, tá? Eu fiz essa, né? Eu mostrei pra vocês. Ela já vem com o fechinho aqui. Ela ficou linda. Eu finalizei com esse laço aqui. Que eu achei que combinou bastante. Com o prata. Eu fiz também essa daqui, ó. Que eu acabei colocando também esse laço. Já tinha mostrado pra vocês, né? Mas eu acabei colocando esse laço. Achei que ficou bem bacana também. E fiz essa daqui. Também. Pra deixar aqui como sugestão pra vocês. Tá? Que eu fiz com aquela embalagem de sanduíche. Que o meu filho comprou e trouxe pra casa. Eu achei muito bacana. Eu achei bem durinho, assim. Eu achei que ficou bacana também com esse laço vermelho aqui. Certo? E agora eu vou dar duas opções pra vocês de presentes. Pra homens e pra mulheres. Então, pessoal. Como eu falei. Eu ainda não comprei as minhas membrancinhas de Natal. Mas eu trouxe aqui algumas opções de presentes. Baratinhos e úteis. Pra homem e pra mulher. Pra homem, eu daria um cinto. Por quê? Porque eu vejo pelos meus filhos. Eles usam o cinto até acabar. Às vezes o cinto mal aguenta no... No... No fecho aqui. Né? Eles já estão esgarçados. Estão bem feios. E eles usam até a gente começar... Ou então eu sumi com ele. Aí eles vão e começam a... Ou pede pra eu comprar. Ou vão lá e compram outro. Então eu daria um cinto. Pra um homem mais social. Daria um assim mais discretinho. De couro preto. Ou marrom, né? Ou então... Eu daria uma gravata. Tá? Pra um homem mais... Que tenha que andar social. De termo e gravata, né? Apesar que a gente sempre precisa de uma gravata, né? Mas eu acho que a gente acerta mais dando... Pra uma pessoa que a gente sabe que anda de social, né? Ou então se for pra um adolescente. Pra um rapaz mais jovem. Eu daria um cinto assim mais descolado. Uma fivera um pouco maior. Né? Com um outro tipo de material. Aqui no cinto, né? Que eu não acho um presente caro. Olha. Essas três peças. Qualquer uma delas. Eu paguei R$29,90. Eu achei bacana. E acho que não é modinha. É uma coisa que vai usar. E a pessoa... Uma hora ou outra acaba usando. Né? E pra mulher. Eu dou a sugestão pra vocês. De uma capinha de celular. Essa aqui é super bonita. Essa aqui é minha, inclusive. Ela imita assim os cristais esvaróvis. Que eu paguei R$20. E eu acho que é uma opção bacana. Porque a pessoa... Às vezes fica usando até uma capinha feia. Ou... Que já tá até assim mais feinha. Por não achar uma bacana e tal, né? E... Então eu assim... Eu daria uma mais clean assim. Uma coisa mais... É... Não tão chamativa. E também... Nada com desenho. Porque eu acho que é mais fácil acertar o presente. Né? R$20 eu acho um presente. Bacana. Ou então eu até apostaria numa regatinha. Essa aqui tem um detalhe bonito atrás. Eu paguei nela R$29. Numa loja até de marca, tá? Que ela tava em promoção. Inclusive eu comprei duas. E... Essa cor assim... Tá super em alta. É... A turquesa. E... Agora vem o verão. Todo mundo quer uma regatinha, né? Então eu acho que é um presente que eu dava. Isso daqui... Claro que se fosse pra uma senhora eu daria uma mais fechadinha, né? Talvez um pouco menos cavada. Mas eu daria também uma regatinha numa cor assim... Que eu acho que tá super em alta. E... Então são essas as minhas sugestões, tá? R$29,90 foi a média aqui do que eu paguei. E R$20,00 uma capinha de celular eu acho que é um presente bom também. E não é tão caro, tá bom? Então fica aqui as minhas sugestões pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês consigam aí se inspirarem. Eu agradeço muito vocês terem assistido. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é colaborativo com outras youtubers. Eu recebi... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é colaborativo com outras youtubers. Eu recebi um convite pra gravar esse vídeo ensinando como fazer embalagens de presentes agora pra fim de ano, em casa. Reutilizando caixas, potes, o que você tiver em casa. Você pode estar fazendo uma embalagem bacana e bem personalizada pra presentear alguém que você queira. E também nós vamos dar duas dicas de presentes. Pra homem e pra mulher. Gastando pouco e sendo bem criativo pra essa crise que a gente tá enfrentando aqui, né? Então vamos lá conferir o vídeo. Beijo grande. Eu vou deixar o link das meninas aqui abaixo pra vocês irem lá visitar e conferir também as dicas delas e poder estar aproveitando a... Pra vocês se inspirarem e aproveitar as dicas. Tá bom? Até já. Então vamos lá conferir. Tchau. 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 Tchau.